Tudo bem? Bom, a história dessa fazenda é o seguinte, né? O dono dela mora no Paraguai, ele entrou em contato comigo e falou Joaquim, vende minha fazenda. Eu falei, beleza, vamos tentar. Bom, é o seguinte, ela é 454 hectares no total, ela é uma terra toda documentada, certinha, uma terra que você chega no banco, o gerente pergunta, quanto você quer? Ela não tem infraestrutura, a terra dela é ruim, a fazenda tá judiada, ok? Não vou entrar nesse mérito. Mas é o seguinte, ele dá quatro anos pra pagar, ele pega veículos no negócio, pega máquinas no negócio, ele tá bem aberto, bem flexível mesmo, ok? Tipo assim, você abre mão um pouco do fator solo, do fator infraestrutura, porém você ganha no fator negociação, por ser um prazo longo, né? Então, se você quiser comprar uma terra pra investimento, ela faz uma terra interessante de se ver, né? Fica ali no município de Paranatinga, né? E vou tocar algumas fotos aqui do vídeo, você dá uma analisada daí, beleza? Qualquer dúvida, você me chama aí. Ela me disse que era eu, Que ela queria e toda vez que me beijava, Enlouquecia, ela também gosta de mim, E procura em seus abraços, Em seus abraços encontrei, Tanta ternura. É entregar o amor, Carbo, É entregar o amor, É entregar, Com o amor e o amor, É tudo ou nada, Precisamos decidir. É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carocoroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Carocoroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Desde ti